E agora eu vou falar de um reencontro que demorou 30 anos para acontecer. Vocês vão conhecer agora a história de um morador de rua, numa pequena cidade pernambucana, que voltou para a família graças a um projeto do Ministério da Justiça para localizar pessoas desaparecidas. Ô Cícero, é cá, Cícero, é cá. Este é o novo endereço do homem que Carlos, policial militar aposentado, e voluntário em plena atividade, conheceu como Francisco. Até algumas semanas atrás, o homem era bem diferente. Vivia nesta calçada, em Arco Verde, Sertão de Pernambuco. Mas já andava pela cidade há muitos anos. E desde que apareceu, chamou a atenção de Carlos. Em 99 eu já comecei com aquele contato com ele, foi logo quando ele chegou aqui, né? Pessoa de pouquíssimas palavras, nunca explicou como veio parar neste lugar. Não disse que era do Lajeto? É. Lajeto, né? É. Tem quantos irmãos lá? E aí, não, tá? E nunca aceitou muita ajuda. Até que em junho deste ano, machucou o ombro numa queda. Leva o outro braço um pouquinho lá, vá. Mais um pouquinho. Não tá aguentando não, é? Ô rapaz. Foi aí que finalmente aceitou o socorro, que veio em forma de mutirão. Bombeiros, enfermeiros, barbeiro, todo mundo ajudou. Eu fiquei admirado, eu fiquei admirado. Depois que a gente fez a pílpia com o Francisco, deu banho em Francisco, tocou de roupa em Francisco, perfumou Francisco, processificou outra pessoa. Você passou quanto tempo, assim, sem cortar o cabelo, sem cortar a barba? Você tem ideia? Uns oito anos. Uns oito anos. O novo homem, mas ainda sem identidade. Carlos aproveitou a chance e resolveu levar o homem até Lajeto, cidade a 100 quilômetros dali. A única pista que tinha da origem dele. Depois de um passeio pela cidade, Carlos parou na frente da matriz de Santo Antônio. Havia uma missa. Ele decidiu entrar e pedir ao padre para falar no púlpito. Carlos apresentou o homem aos fiéis e a notícia se espalhou pela cidade. A agricultora Antônia soube disso dois dias depois e ficou muito interessada, porque fazia mais de 20 anos que não tinha notícia de um irmão dela. Antônia resolveu, então, procurar assistentes sociais. Minha menina disse, Olha, mãe, eu acho que é seu irmão, né? Apesar da semelhança, todo mundo chamava o homem de Francisco. E o irmão de Antônia, desaparecido há quase 30 anos, se chamava Cícero. O tiratema veio lá da cidade de Arco Verde, onde a história começou. E aí a gente entrou em contato com a polícia científica para que esse exame de DNA pudesse ser feito. Os dois tiveram a saliva colhida, cada um em uma cidade. A comparação da análise do material genético afastou qualquer dúvida. Francisco era mesmo Cícero, o irmão de Antônia. O resultado só foi possível graças ao esforço de uma força-tarefa que trabalhou em conjunto na campanha nacional lançada no final de maio para localizar pessoas desaparecidas usando testes de DNA. Nos faz ter esperança para que outros casos como este aconteçam, né? A gente consiga encontrar outros familiares vivos que estejam desaparecidos. Os testes são gratuitos. Os pontos de coleta estão espalhados pelo Brasil todo. Este aqui, em Arco Verde, Sertão de Pernambuco, atende também outros 12 municípios da vizinhança. Qualquer pessoa interessada em localizar um parente desaparecido pode chegar num lugar como este e solicitar a coleta do DNA. São 229 postos no país. No site do Fantástico, você encontra mais informações sobre o mais próximo de você. Até agora, mais de 2.600 pessoas já cadastraram material genético no programa que analisa dados de todos os estados. O que significa que nós vamos procurar essa pessoa desaparecida não só na localidade onde foi coletada a amostra biológica, mas no Brasil inteiro, porque a gente tem uma rede integrada de bancos de perfis genéticos. A análise usa DNA dos familiares que estão à procura dos desaparecidos, mas também pode ser feita se houver algum objeto pessoal de quem estiver sumido. Pode ser uma escova de cabelo, pode ser uma escova de dentes, e também existem algumas pessoas que guardam dente de leite. Nós conseguimos traçar um perfil de DNA desse tipo de amostra em 24 horas. Se houver coincidência com algum outro perfil que também já foi inserido, ele aponta de forma imediata. Desde que começou, a campanha já conseguiu identificar os restos mortais de 31 pessoas desaparecidas em sete estados e no Distrito Federal. Cícero é o primeiro desaparecido localizado com vida no Brasil com a ajuda do DNA. O encontro dele com a família pode encher de esperança os corações de milhares de parentes, de pessoas que sumiram, sem deixar nenhuma pista. O Ministério da Justiça estima que haja 80 mil pessoas desaparecidas no Brasil hoje. Mas o número pode ser ainda maior, porque nem todas são registradas na polícia, como era o caso de Cícero. E você achava que ele estava vivo? Achava. O que lhe fazia acreditar nisso? Eu tinha esperança, né? Eu tinha fé em Deus, porque ele estava vivo. Depois de quase 30 anos, com a ajuda da ciência e de Carlos, Antônia finalmente pôs fim à busca pelo irmão, que agora mora com ela em Lagedo. E você achava que ele estava vivendo.